Amiguinhos, parece que não vai ser dessa vez que teremos a dublagem brasileira de volta ao Smite. Ontem o Twitter oficial do Smite no Brasil fez o seguinte tweet. Deuses e deusas, temos recebido diversas mensagens perguntando sobre os pacotes de voz antigos e gostaríamos de fazer algumas explicações sobre a remoção. As razões pelas quais os pacotes de voz antigos do Brasil e da América Latina foram removidos são fundamentalmente técnicas. À medida que o jogo evolui, torna-se mais difícil manter e testar sistemas e recursos antigos. Durante os três últimos anos, conseguimos encontrar uma forma de manter os pacotes no jogo. Sabemos que os jogadores do Brasil e da América Latina têm boas lembranças dos pacotes de voz localizados. Acreditamos que, de forma geral, direcionar o foco da nossa equipe para a qualidade do jogo fará com que a experiência de Smite seja a melhor para todos, independentemente da região em que se encontrarem. Eu acho que isso não tem nada a ver. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que isso que foi postado aqui é basicamente a mesma coisa que me responderam há muito tempo atrás quando eu criei a petição da dublagem brasileira do Smite. Não é que eles precisam dublar todos os novos personagens e as novas skins. Era que eles pudessem voltar às dublagens antigas. Eu tenho até alguns probleminhas com as dublagens antigas que eu já fiz até vídeos zoando algumas dublagens. Mas zoar a dublagem é diferente de não querer a dublagem para o jogo aqui no Brasil. A dublagem é um elemento muito importante na localização do jogo. Localização do jogo se entende por Traduzir o jogo Ter um servidor Especialmente no lugar onde você está jogando E você também ter ali as vozes dos personagens que seria muito legal E dá uma imersão muito grande Basta você ver os jogos da Riot Basta você ver os jogos da Blizzard E aí você olha para o Smite e você fala Hum, está faltando alguma coisa neste jogo E são as vozes em português E a localização de um jogo passando pela dublagem do jogo Aumenta e muito o seu público E muda muitas vezes a sensação que a gente tem ao jogar o jogo Basta você ver os jogos que você joga dublado E os jogos que você não joga dublado Os jogos que você joga dublado Você se sente muito mais parte daquilo ali Porque a imersão é muito maior Então achar que dizer assim Acreditamos que de forma geral direcionar o foco da nossa equipe Para a qualidade do jogo fará algo que a experiência do Smite seja melhor para todos? É mentira Ela vai ser melhor para quem joga no NA E também na Europa E que fala a língua inglesa Porque quem joga no Brasil Gostaria sim de ter a dublagem dos personagens aqui E melhoraria e muito Mas tem outros aspectos bem interessantes nisso também A petição que a gente criou Para a dublagem brasileira aqui no Smite Já tem 3.344 assinaturas Isso é bastante gente participando De verdade Isso é bastante gente participando Porque se você for olhar os números do Smite Na Steam Você vai ver que 3.344 assinaturas Representam um valor significante de jogadores Aqui na Steam diz que Em 37 minutos 9.851 pessoas jogaram Smite Em 24 horas 19.999 pessoas jogaram Smite Se você tirar ali daquelas 3.344 Vamos arredondar para 3.000 Isso daqui é quase 30% dos jogadores que jogaram nos últimos 37 minutos Ok, vamos colocar 3.000 aqui Nas 24 horas Já é um valor muito significativo E é óbvio que temos jogadores também De PC e console Mas não é um número muito pequeno São muitos jogadores que assinaram aquilo ali E que fique bem claro Muitas pessoas também não assinaram Por ter sido uma petição feita por este canal Que são as pessoas que não gostam deste canal Que não quiseram propagar a boa ideia Mas tem muito jogador no Brasil Que gostaria muito de jogar o jogo dublado No Brasil deve ter em torno de 5.000 jogadores ativos no momento Isso é um número muito grande E se a Hirex fosse um pouquinho esperta Dava para trabalhar isso daí de uma forma bem legal E trazer a dublagem de volta Inclusive dublando novos personagens e skins E eu vou mostrar para vocês Agora aqui a gente vai aceitar o fato de que eles disseram Que as dublagens estavam causando bugs no jogo Ficava insustentável manter as dublagens ali O que é uma dublagem né Nada mais é do que um pacote de voz E você tinha a opção ali de baixar esses pacotes de vozes E automaticamente esses pacotes de vozes Cobrirem outros pacotes de vozes que já existiam dentro do jogo Mas se você for olhar aqui For olhar aqui dentro do jogo atualmente Existe pacote de vozes E aí você tem aqui né Vários pacotes de voz né Latido da liberdade Dragão da morte Então de briga etc e tal Qual seria a dificuldade da equipe do Smite Pegar toda a dublagem que já existe Essa dublagem já está lá Ela não precisa ser feita novamente Ela já existe Já está lá E converter essa dublagem em pacote de voz Por exemplo A gente tem aqui o Anubis padrão A gente podia ter o Anubis padrão E o pacote de voz Finja que isso daqui é Pacote de voz Anubis padrão Brasil Ah Sirius mas aí Mas aí mas aí mas aí Não tem desculpa Não tem desculpa Seria um processo caro fazer isso? Acredito que não Programadores estão lá Os pacotes de voz já estão lá As dublagens já estão lá É só converter aqui Como eles lançam skins aqui Lançam pacote de voz Cara o cachorro da vizinha está realmente endiabrado Na moral Não está deixando eu gravar meu gameplay Vou lá dar um socão na vizinha e no cachorro Não é possível que ela não está domando esse demônio lá na casa dela Aí eles colocaram aqui Pacote de voz Anubis Anubis Brasil Ah mas aí teria que fazer com todas as skins Ok A primeiro momento Não faça Faça só com o padrão do personagem Anubis padrão Anubis padrão Brasil Não precisa colocar a dublagem das skins Mas se eles forem um pouquinho mais espertos E quiserem fazer isso Não sei se podem cobrar por pacote de voz Mas lança aqui Stargazer Stargazer Brasil Por 200 gemas Quem quiser o pacote de voz do Stargazer Brasil Vai comprar por 200 gemas E a Rares vai lucrar muito Mas se eles forem além disso Se eles forem uma empresa visionária Falasse assim Não ok Nós somos visionários E a gente realmente quer fazer uma coisa direito Chega aqui e faz o seguinte Vai sair uma nova skin Vem cá Tem aqui Qual que é a nova skin? Aqui a Atena Sinistra Né? Aí temos aqui a Atena Aí temos a skin da Atena Sinistra Ah! A Atena Sinistra Ela vai ter um pacote de voz Né? Que aqui a Atena Sinistra Se você quiser o pacote de voz Da Atena Sinistra Na versão brasileira Você coloca aqui Vamos vender isso daqui A skin Mais um pacote de voz brasileiro Por Sei lá Essa skin aqui é de graça Mas finge que isso daqui é uma skin Que você compra dentro do jogo ali Por 500 gemas Faz de conta E o pacote de voz Você pode comprar separado Se você quiser Por um valor diferente Sei lá A empresa vai vender do mesmo jeito Vai ter gente que vai querer comprar Ah Sirius Mas é difícil dublar O processo daí É muito complicado Não A logística não funciona Cara Existem muitos Estúdios de dublagem No Brasil hoje em dia Que não são estúdios de dublagem grandes Basta você ver Que tem muita gente aí Que é até amador Porém tem um nível profissional Muito grande A gente vê um monte de montagem Na internet Um monte de fan dub Um monte de coisa assim E dá pra fazer A Hares Ela tem um representante brasileiro Dentro da equipe deles Isso poderia surgir Entre uma ponte Desse representante Com esses pequenos estúdios A Hares podia lançar Nas mídias oficiais dela Acabou que deu um bugzinho no áudio Então eu tô regravando Esse finalzinho aqui Eles podiam lançar Lá nas redes sociais deles Olha A gente tá procurando Algum estúdio Enfim Entra em contato com a gente Vamos fazer alguns testes Vários estúdios pequenos Fariam testes sobre isso Entendeu Então não é desculpa A solução existe Mas e aí A Hares tá disposta A participar dessa solução Querer trazer algo pro Brasil Não sei Entendeu Falta um pouco de vontade da empresa Sei lá Falando esse tipo de coisa aqui Pode parecer de certa forma Até agressivo Mas Eu acho que a Hares Ela tem que olhar pro Brasil sim Entendeu O Brasil é consumidor do Smite A gente tem aqui Muita gente que joga Muita gente que gosta Que consome o jogo Então Eu acho que falta vontade Tchau 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 Tchau